É um canal online, de Alcântara. Oh homem, cala-te! Tereza, a Alcântara TV arranca hoje no teu dia de ano. Isso era o que eu ia dizer se tu não tivesse dito. Então diz lá, então diz lá. Parabéns, já estou a antecipar um ano. Acho uma ótima ideia de terem uma televisão, acho uma ótima ideia de divulgar a Alcântara, que é um bairro típico que não vai mudar e que não está a mudar, e onde tem arranhões maravilhosos, e por isso é que eu te divino, e também por causa do Miguel. Porque o Miguel é... E a da Sardinha? Não, não, mas só Portugal. Não, também, também. E porque o ambiente é sempre festivo e é sempre bom, e eu adoro fazer anos nesta altura dos Santos, que outra época teria sido, não é? Olha, se te venisses a Alcântara... Agora não se vai ouvir nada, mas é fixe, eu vou fazer. Se te venisses a Alcântara, com uma palavra, qual era? Hã? Uma palavra para Alcântara. É... a minha juventude. A tua juventude. Por causa da tua família. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns a mim, parabéns à TV Alcântara. É... É... Tá bem.